Com o investimento de mais de 5 milhões de reais em segurança no trabalho, a fábrica de calçados Azaleia, situada no povoado Brasília, no município de Lagarto, chega a uma marca praticamente que inédita no Brasil. Na fábrica, todas as máquinas tiveram implantadas equipamentos de segurança, que dificulta um grande número de acidentes na empresa. Nós estamos aí praticamente 24 horas nessa fábrica fazendo segurança. Nosso trabalho aqui com certeza é prevenir acidentes. Eles querem ajudar a gente, eles conversam com a gente, chamam, é um papo direto que a gente tem com eles, eles querem ajudar, e aí como é que a gente está? Ah, teve alguma coisa hoje, tem alguma máquina com risco, se tiver alguma máquina com risco, eles vêm para a gente, ou tem alguma coisa acontecendo ali, a gente vai lá e resolve. Porque é muito gratificante, tanto profissionalmente como particularmente, para a gente que é técnico de segurança. Para os membros da direção da fábrica Azaleia, além do investimento, a coletividade é um dos pontos mais importantes para que essa meta aconteça. A nossa empresa pega muito assim, em primeiro lugar a segurança, e em segundo lugar esse bom ambiente, né? Se não tiver um bom ambiente, a gente não consegue vencer os obstáculos do dia a dia. Historicamente não tem uma empresa hoje que conseguiu chegar mil dias sem acidente. E aí a nossa filial aqui de Brasília conseguiu, então esse é o trabalho do Remy, junto com o pessoal da segurança, o pessoal da produção, a coordenação, é um trabalho de minha equipe, na verdade. Eu me sinto muito feliz, estou muito contagiante, somos uma equipe, somos um grupo guerreiro, lutador, e agora há pouco tempo entrei na CIPA, conhecendo mais da segurança, o que é importante, e aprendi muitas coisas, hoje cobro dos meus colegas, e estou muito feliz, muito feliz, muito contente. Depois de completar mais de mil dias sem acidentes, a direção da fábrica presenteou os funcionários com uma grande festa, que contou com a entrega de brindes. Produção, trabalho e muita dedicação, funcionários da fábrica Azaleia, aqui do povoado Brasília e Nagarto, comemoram mais de mil dias sem acidentes de trabalho.